Vamos rezar o texto com Nossa Senhora do Santo Cinto. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho indigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por quem tudo foi feito, o qual, por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e sentou-se à direita do Pai, e novamente virá com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor vivificante que é do Pai procede, e que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas e apóstolos, e na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, Deus, espero a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Amém. Vamos fazer a oração de Nossa Senhora do Santo Cinto. Ó Virgem Maria, Mãe do Santo Cinto, que nos concede paz e força interior, vós que intercedestes no caminho do apóstolo Tomé, confiante entrego sobre o vosso olhar cuidadoso todo o meu caminhar, Minha saúde, minha família, meu trabalho, minha afetividade e todas as perseguições espirituais e temporais, as pessoas com quem vou me encontrar no decorrer da minha caminhada, minhas dificuldades e problemas, minhas decisões, meus planos e projetos. Quero fazer a vontade de Deus como Tu fizestes. Entrego nas Tuas mãos imaculadas as chaves de tudo que irei fazer. Livrai-me de todo mal, físico e espiritual, e não me deixes cair no pecado, mas conduza-me sempre na graça de Deus. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Conceda-me, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, a graça. Nesse momento você faz o seu pedido à Nossa Senhora do Santo Cinto. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, rezemos pela paz e força interior. Que Nossa Senhora do Santo Sinto interceda pela paz do mundo inteiro. Entregamos em Tuas imaculadas mãos a chave de tudo o que irei fazer. Livrai-me de todo o mal, físico e espiritual, e não me deixes cair no pecado, e nos conduza sempre na graça de Deus. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo mistério, rezemos pela nossa família. Que Nossa Senhora do Santo Sinto interceda por todas as famílias, em especial a nossa família. Entregamos em Tuas imaculadas mãos a chave de tudo o que irei fazer. Livrai-me de todo o mal, físico e espiritual, e não me deixes cair no pecado, e nos conduza sempre na graça de Deus. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. 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 guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém no terceiro mistério rezemos pela afetividade que Nossa Senhora do Santo Sinto interceda por todos os casais e relacionamentos do mundo inteiro entregamos em Tuas mãos imaculadas as chaves de tudo que irei fazer livrai-me de todo mal físico e espiritual e não me deixes cair no pecado mas conduza-me sempre na graça de Deus guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quarto mistério Rezemos pelas nossas decisões, planos e projetos Que Nossa Senhora do Santo Sinto interceda por todos os nossos projetos financeiros e econômicos Entregamos em Tuas imaculadas mãos a chave de tudo o que irei fazer Livrai-me de todo o mal físico e espiritual E não me deixes cair no pecado e nos conduza sempre na graça de Deus Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém No quinto mistério, recemos pelas perseguições físicas e espirituais Que Nossa Senhora do Santo Sinto interceda por todos os nossos combates espirituais Entregamos em Tuas mãos imaculadas a chave de tudo o que irei fazer Livrai-me de todo o mal físico e espiritual E não me deixes cair no pecado E nos conduza sempre na graça de Deus Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do Santo Sinto Rogai por nós Amém Amém